Música Vai morrer ou vai matar Então demorou tamo aqui no coliseu Somos dois gladiadores eles jogaram as armas Mas num danado igual os governadores No meio dos pobres sempre jogando os carmas E eu tô tipo daquele jeitão Quando é com o oponente mano é sem maldade Você é um leão que tá preso nolinho Ela pensando porque morroia os outros Toda a sua vontade E eu só tô aqui para te mostrar Que nós dois tem presas Nós somos caçadores Mas não dá nada Porque o medo não habita meus odores E eu tô num circo de horrores Escrito por facção Que eu vivo em São Paulo Mas não dá nada Que eu nunca me calo Já trampei de pedreiro Minha morte é de calo Se a sua morte é de calo Então não pisa no meu calo Porque eu garanto que eu sou perseverante Lá em São Paulo é um circo de horrores Então no Rio de Janeiro Vivo o inferno de Dante O que aqui é bem mais constante Passo na esquina Me chamam de meliante Mas mesmo assim Não mostro medo no semblante Eu mostro pra eles Que um preto raro vale um diamante Então deixa eu te dizer Que não é comédia Mas hoje eu vou causar sua tragédia Mano, eu acho que você Tá com a cabeça de pedra Então melhor você voltar pra idade média Pra idade média Demorou então meu mano Te espanco de domingo a domingo Se minha cabeça é cheia de pedra Vários não é da quebrada Quer colocar ela dentro de um cachimbo Se eu morro até Vivo o inferno de Dante Mas não dá nada Que eu não me ausento O jovem periférico Tem seu livro Do inferno de Dante Dentro o diário de um detento Mas o inferno de Dante não é meu limbo E é por isso que sua lírica não é de Azteca Sua cabeça vai tá dentro de um cachimbo E quanto a minha vai tá dentro dos livros em bibliotecas Cada um escolhe o lugar que quer chegar Eu não gosto de médio e nem de morno Ou no fundo do poço ou no céu eu vou chegar Demorou então? Sabe que agora truta Eu já sigo sagaz Sua voz cabece dentro de uma biblioteca Plateia faz a silêncio Pra poder te escutar mais Mas eles o vão fazer Fala de cachimbo Demorou que é sem desaforo Tiraram a minha cabeça dentro do cachimbo E eu coloquei ela debaixo da pata do toro Debaixo da pata do toro Mas não tem um minotoura Que não tá um labirinto Ei Eu vou fazendo a minha rima na disciplina É autoestima, é o que eu sinto E é por isso que você já se perdeu No coliseu Tá almejando sua cobiça Pra que que você quer que a plateia faça silêncio Pra quando fizer silêncio Você chamar eles de missa? Não Pode acontecer uma missa Você não entendeu Mando na improvisação A missa é aquilo que faz você calar sua boca E diante de algum tambor Você cala com seu coração Você falou que é de um minuto Mas não dá nada Que eu manjo do macete Me jogaram dentro de um labirinto humano Sabe como que eu me encontro Pelo caminho eu fui pichando parede Eu no caminho das pedras No caminho da serpente Meu mano eu sou verdadeiro Eu sou guerreiro Bater tambor dentro de uma missa Eu acho que você tá confundindo a igreja com o guerreiro Porque eu faço improvisado Acho que você é melhor um poeta calado Sua cara virou pandeiro Eu tô batendo dos dois lados É isso Gritou pra um não grita pro outro Barulho só pra quem achou que foi lua Família Tá bom Barulho só pra quem achou que foi lua Família Não pela sua terra Meu jurado empregoso Não é um a zero daquele jeitão Solta aqui pra achar aliado o foco Alguém tem uma água pra fortalecer o foco Vamos dar uma mudadinha Acho que aqui é uma água Acho que aqui é uma água Vem! 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 Eu ainda quero ver! Vem! 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 Okay, eles pedem sangue então Tudo que vai volta é tipo um boomerang Eu não vou pedir pra platéia fazer silêncio Isso é biblioteca, é concentração de gangue Eu falei onde eu quero o meu crânio esteja Eu falei aquilo que a gente almeja Eu não falei que isso aqui virou uma missa Muito menos falei que isso aqui virou uma igreja Então foco no que você corteja Porque mano, tá ligado, foco no que tu almeja Eu cortei você, tira a fatia do bolo Você é a sua cereja É que Deus faz impossível, eu tenho um arsenal bélico Daquele mesmo que faz orixá desse Até em culto evangélico Por isso mesmo que eu falei de fita Você nem entendeu com o coração Porque o que traz orixá é vibração Por isso que eu entrei em contradição Eu falei até de vibração Não dá nada, meu mano, que eu tô Sempre naquele jeito de mandar um flow Eu falei até de uma vibração Mas não dá nada, não é poli-station Porque a vibração que hoje conhece Não é do coração e sim do controle de um playstation Mas esse mesmo que lançou a nação germânica Ele não desce na igreja evangélica Pois eles acham que é seita satânica Então mano, você tá ligado Que eu falei até sobre limbo Então me explica Porque o espírito vai habitar onde ele não é bem-vindo Onde ele não é bem-vindo Demorou que a situação não tá feia Porque aí você veria, mano Até os crentes tomando uma feia Você tá ligado por isso mesmo Que agora eu falo que é o abrigo Porque a via de um santo é feita pelos dentes dos seus inimigos Meus inimigos eu tenho as armas Mas meus inimigos já morreram com o próprio karma Por isso o sistema desarma O povo de informação E querem colocar a arma Não dá palavra, sim dá munição Eles querem dar uma munição Demorou então mano Que eu tomo de assalto Cês vão me ver comandando uma rebelião Mas não com uma arma e com um livro pro alto Cê tá ligado que eu vou te pagar por isso mesmo mano Que essa aqui é a esperança Que eu balanço páginas de livro Enquanto as crianças só balançam lança Balanço lança As crianças dentro da favela Eu vou tá com um livro pro alto E com o punho encerrado igual Nelson Mandela Mano eu sei que vários produtos químicos Tão fazendo isso Mas a culpa não é delas É do governo e do síndico De todos aqueles que compram viaturas E também compram logo as paitas, as balas Mas não investem na cultura Eu tenho tudo isso É do padelo Cê tá ligado que eu vou te falar disso primeiramente O giroplex da viatura É que prova que nem toda luz vai iluminar Terceiro! 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 Peguei a visão de você meus aliados Meu jurado em 3, 2, 1 E olha isso Não botou um a zero O piloto foi atrás do tranquilo e botou um a um Barulho pro terceiro round! Acende, pô! A mão de aqui ele tá com a mão A mão de aqui Vem, 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 vem Vem, vem, vem Só quatro agora Vem, vem Quem tem com si quer? Vem! Quem tem com si quer? Vem! Quem tem com si quer? Vem! Eu disse que não tem g posts de fer 7 Eu disse que não tem g conste de fer 8 Que não tem g conste de fer 8 Isso daqui é uma guerra Você pode ir pra aqui A favela tá contra os pop Por isso mesmo que serve hip hop Nessa fitada que não tem i-box Né não? Por isso mesmo De pancadabra aquilo outro pobre Aqui não é quem tem mais armas E sim quem mata mais fabricantes de blocos Mais fabricantes, é por isso que tem vários mauros Como sabotagem, a minha mensagem é acabar com a sua brincada Taurus Se você não conhece, minha mente é guardiola Eu não quero acabar só com a ferramenta, eu quero acabar com quem controla Com quem controla, mano, só que você entendeu que isso não é bref Já disse o próprio sabotagem, eles doam, mas não pro morro, sempre pra Unicef Você tá ligado por isso mesmo que eu já queimo no bong Todas as ideias que eu sei que todo investimento bom é desviado nascer as ONGs Na nossa Zang, meu mano, eu vou te dar um conselho O presidente prometeu a arma, soltou um de joelho Improvando uma bandeira e o país respirando até por aparelho É por isso que eu tô fazendo a minha oração e confiando só naqueles que assemelham Eu também confio naqueles que assemelham Mas também não foi uma culpa de quem plantou milho que minha mãe me pôs de joelho Você tá ligado, né mano? Porque agora a rima já caminha Eu coloco culpa na mesma coisa porque as minhas emoções são a culpa minha Minha mãe não me pôs de joelho no milho, ela me deu um conselho Ela me disse, filho, segue seu caminho e não respira por aparelho Eu fui para a parede, essa é minha redenção E se hoje eu tô de pé, é pela fé que fez o joelho no chão Mãe, eu respiro por um aparelho, demorou que agora sigo sem limite Mas eu sempre com um boné na minha mão, o aparelho que eu respiro é esse beat Demorou que não tem clone, eu respiro em cima desse aparelho Mas tão salvando no vidas com o microfone E eu sem o microfone, só usar minha voz Eu tava com uma caixinha dentro do trem, pegando umas notas e gritando por nós Essa é a voz que ecoa Não é só por uma moeda, é botar minha cara pra honrar sua coroa Sendo horagem legal, o senhor falou, não grita pro outro Barulho só pra quem achou que foi que lua, família Tá bom, tá no Sapaqueira, chão de painel, família Vê que é assim, vamos no jurado, vamos no jurado em 3, 2, 1 Tá bom, não pode, Sapaqueira, chão de painel, não pode manter, você é patifaria no bagulho Vou contar, hein 28 por quilô, tá bom Não pode manter só pra quem achou que foi, não, não pode manter, você é patifaria Vou contar, hein Levanta pra um, não levanta pra outro Tipo assim, papai, foi Tá ligado, chão, naquele dia, então São Paulo tá na casa, certo? Tchau pra próxima